Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo extra, é uma entrevista rara com o Beto de Colares, depois da vinheta. Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Júnior, sejam bem-vindos ao canal Enigmas e Mistérios. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, nos acompanhe aí nas redes sociais. Se gostar desse vídeo, clica no joinha e depois deixa os seus comentários, porque é muito importante para nós. Hoje eu trago pra vocês aí um vídeo, que é uma entrevista aí com o ufólogo e radialista Wilberto Freitas. Ele forneceu essa entrevista, esse depoimento, em 2016, pra um programa chamado Sem Censura, lá do Pará. E o que ele fala? Ele aborda ali alguns assuntos ufológicos e fala de colares, né, daquela época da Operação Prato, né, bem conhecida aí já de vocês, que foi aquela onda de aparições onde vinham luzes e atacavam as populações ribeirinhas com jatos de luz, né, cegando a sucionar partes líquidas, sangue destas testemunhas, né. Então tá bem interessante essa entrevista aí. Espero que você goste e depois lá deixe o seu like. Então, sem mais delongas, vamos ver essa interessante entrevista. Wilberto, o que a gente tem de novo ou de relevante que vai provocar essa visita, né, do grupo de ufologia da Amazônia ao município de Colares? Por que vocês estão planejando essa visita agora no mês de agosto? Olha, é devido à ufologia estar penetrando cada vez mais na sociedade. Eu estive agora, dias atrás, em São Paulo, em Santos, e participei lá do fórum, quarto fórum de contratados. Quando eu notei realmente que a população está se interessando muito pela ufologia, porque antigamente ficava muito em dúvida, mas tanta coisa tem acontecido, tanta coisa de especial, que ninguém pode mais deixar de falar, nem nada. Outra coisa, parece que o povo, principalmente nós, ufólogos, já estão saturados de serem enganados, ludibriados. Os governos, por exemplo, escondendo o jogo. Nós pagamos os governadores, os administradores, para nos servir. Aqui, eles são o quê? Servidores públicos. Servidor público é para obedecer o seu patrão, para servir o seu patrão, que é o povo. E não acontece isso. No caso da Operação Prato, esconder o jogo. Logo depois que o oficial, que inclusive foi meu colega de ginásio, ele descobriu tudo, realmente, isto não é daqui. Nós não estamos sós no universo. Quando ele entregou, pronto. Mas existem registros de ocorrências que continuam acontecendo no município de Colares. Não, continua. Bom, agora mais é visualização de naves e de... Contável? Sondas, sondas espaciais também, né? Sondas espaciais. E algumas outras coisas lá que são dignas de estudo. São coisas meio misteriosas. A gente não deve, assim, dizer que é isso nem aquilo. Tem que ser estudado. Inclusive, agora estou num grupo muito seleto e acredito que a gente vai fazer grandes descobertas. Nós vamos chegar a muitos pontos de raciocínio, assim, comuns e vamos descobrir muita coisa. Inclusive, com a parapsicologia nos ajudando. Eu fiz parapsicologia em São Paulo, há muitos anos atrás. Como eu fiz também curso policial, também sou policial. Agora, além disso, fiz projeciologia com o doutor Valdo Vieira. Aprendi a sair do corpo e fazer viagens astrais. E hoje em dia não, estou até bloqueado. Eu tenho que sair desse bloqueio, mas vou sair. E também, tudo que eu tenho feito na vida, é uma vida inteira dedicada à pesquisa. Tudo que eu tenho feito é a finalidade de pesquisar. Pesquisar na área da ufologia. Ufologia, sim. Qual é a sua formação, seu Beto? Formação superior. Pois é, formação superior, mas o senhor é militar também? Não, eu sou reserva da... Ah, o senhor é da reserva. Da reserva da Marinha. E lá na Marinha, por exemplo, o senhor estava tendo uma atuação. O senhor viu alguma coisa? Não, não. Existem dados na Marinha? Na Marinha eu estive quando era mais novo. O senhor já gostava desse tipo de assunto? Já. Já se interessava? Já. Eu, desde garoto, pensava assim, peraí, o que a gente vem fazer? A gente nasce aqui, vive uma vida, depois morre, para quê? De onde é que a gente veio? De onde foi que surgiu? Quem é Deus também? Nem a Bíblia diz quem é Deus. Aí uma série de coisas. Puxa, tem que saber. E para onde é que a gente vai depois daqui? Então, será que só somos nós que estamos no universo? Depois que a gente chega a saber que o planeta Terra é um micro grãozinho de areia, como se fosse esse micro grãozinho de areia perdido numa praia dez vezes maior do que Copacabana. Puxa, então, é um dos menores planetas do universo. Nós estamos no sistema, que é o sistema solar, que também não é o dos grandes. Tira pelo Sol, que é uma estrela de quarta ou quinta grandeza, não estou bem lembrado. Então, uma série de coisas, ficava com isso, pensando. Aí sempre que procurava saber, enganando, enganando. Nós estamos enganados desde pequenininho. Depois, agora o próprio Papa falou na televisão que ele está para renunciar. Por quê? Porque ele não pode dirigir, ficar administrando uma igreja que só mente. Mente muito e não quer deixar de mentir. Quer dizer, Adão não existe, nem a Eva existia, nunca existiu o inferno. Puxa, aí arrebentou com tudo. Então, ficam escondendo as coisas e a gente procura saber. Os ufólogos são muito interessados. E parece que eu estou num grupo, eu tenho certeza que eu estou num grupo. Inclusive, tem alguns membros que são daqui da cultura. E todos com vontade, com sede de saber. A ufologia, você citou aí a parapsicologia, né? Então, vocês têm trabalhado a ufologia em conjunto para realizar esses estudos com mais... Olha, para pesquisar mesmo na ufologia, entra tudo. Tudo que tem direito. A ufologia é intimamente ligada ao espiritismo. Muita gente... Ah, o espiritismo é uma religião negativa, nunca foi religião. É, nunca foi religião. É uma ciência moderna. Eu defino assim. Allan Kardec definia diferente, claro. Que macho, certo, né? Mas eu defino assim. É uma ciência bem moderna que nos possibilita a comunicação em diversas instâncias. Ou diversos... Como é que se diz? Universos. Então, se estudar ufologia, se praticar ufologia, você tem comunicação geral. Não só aqui, dentro da nossa comunidade, como fora da comunidade, fora do sistema interplanetário. Vamos embora, vamos embora. Esse grupo é formado por quantas pessoas que o senhor faz parte? Olha, me falaram ainda agora mesmo, a Cássia esteve me falando, até queria aproveitar e mandar um abração para a Cássia, para os ufólogos. Tem gente nos escutando em São Paulo, Rio, diversos lugares. Esse é o grupo de ufologia da Amazônia. Esse grupo que o senhor está se referindo, que o Rui perguntou quantas pessoas... Exatamente, esse grupo que eu estou pertencendo agora. E, então, tem gente interessada, tem gente da equipe ufo, também o pessoal da revista ufo. Pois é, porque, olha, por exemplo, já hoje há essas publicações, programas na TV a cabo, tem uns dois ou três só ligados à ufologia. Então, há um, assim, que despertou, de repente, o interesse das pessoas... É, agora está em moda, está em moda e não vai sair de moda tão cedo, enquanto nós não descobrimos muita coisa. Mas desde que houve o caso Roswell, né, que começou a se disseminar isso pelo mundo de uma maneira bastante forte. E a turma abafando. E a turma abafando, porque, principalmente, depois de 64, entre 64 e 80, abafaram tudo mesmo. Aí, depois, eles viram que não tinham a condição. Não tem mais jeito, eles estão aparecendo direto e reto, não tem problema. Eu conheço algumas pessoas que fazem estúdio, o Daniel Rebício escreveu até um livro. Eu conheço, meu amigo. Um livro interessante sobre esse caso do chupa-chupa. Os vampiros extraterrestres. É, os vampiros, exatamente. O caso do chupa-chupa, né, e entre outros, ele faz até menção também à questão de colares e tudo. Nesse processo, assim, eu conheci algumas pessoas que fizeram parte de grupos que também faziam... Te mexiam com o espiritismo, estudavam ufologia. Eram pessoas da ciência, doutores da universidade. E que eles conseguiam contatos com extraterrestres. Só que eles chegaram num ponto, num nível tão alto de conhecimento, que eles disseram, bem, eu já sei o que é isso, eu não preciso mais saber de nada. Mas tá longe ainda. É, aí eles não... Mas eles quiseram provar pra eles mesmos que eles estavam certos. E na época que eles estudavam, era nos anos 70. Então, era perigoso estudar esse tipo de coisa naquela época. Agora, hoje em dia, hoje em dia, com a entrada, vamos dizer, com a entrada forte da física quântica, o negócio mudou, figura. Antes, por exemplo, qual foi o maior professor de física quântica? Foi Jesus Cristo. Só que o povo não entendeu. Pode pegar a Bíblia, folhar com o meu professor. Eu não sou doutor em Bíblia nem nada, mas eu leio muita coisa e quase todo dia eu tô aprendendo uma coisa nova. Então, na própria Bíblia diz... Ele, inclusive, fala... Eu não me lembro bem as palavras... Mas diz que... Seguindo as palavras de Cristo, vão descobrir a verdade. Depois, depois de tudo isso, lá adiante, vão saber de toda a verdade como é. Sabe lá como é essa verdade? É Deus? Deus veio de onde? Surgir do nada não pode surgir do nada. Então, alguma coisa tem, tem muitas barreiras. Mas vamos primeiro descobrir por aqui, porque a gente não conhece nem o planeta direito. É, porque a própria ciência tá atrás das verdades e não da verdade. Exato. Ou seja, a verdade de hoje não vai ser a verdade de amanhã. E nesse campo da física quântica, o negócio complica mais ainda. É. Quer ver um exemplo assim, bem simplório de física quântica? Por exemplo, às vezes a gente tá em casa, pensa numa pessoa que nunca mais tu falaste. Daqui a pouco tu encontras a pessoa, ela te liga. Isso aí é física quântica, a gente tenta explicar isso. Né? Às vezes tu só... Só... Pensou, né? Pensou, caramba, olha aquela pessoa, nunca mais falei. De repente tá lá o cara, aparece, te liga. Falaram... Cobrando, te cobrando, Paloma, de repente, né? Nunca se sabe. Pode acontecer isso comigo, eu pensei numa pessoa, era aniversário dela e nunca mais chato. Nunca mais chato, não, nunca mais chato. Nunca mais chato, ainda bem. E falaram do Albert Einstein, ah, você é cético, ou melhor, você é ateu? Não, não. É que eu pego as ideias de Deus e procuro comprová-las na matemática. Puxa, bacana. Ele ainda quer uma explicação como a ciência quer. Tem que provar que 2 mais 2 é igual a 4, ou então 2 igual a 4, passo para o segundo membro, 4 menos 2, 2 igual a 2, 0 igual a 0, como queríamos demonstrar. Tá? Fazer, tá dando uma aula de matemática com as ideias de Deus. Muito bonito isso. E outras e outras coisas que a gente escuta de cientista, nem todos os cientistas são ateus. Agora, tem muito cientista que está trabalhando em conjunto com o ufólogo. Eu estive agora em São Paulo, eu conversei com dois cientistas. Conversei com o assessor direto do presidente João Batista Figueiredo. Ele me contou um negócio fora de série. Que quando estava no governo Figueiredo, eles estavam, iam abrir um canal, um túnel muito grande por debaixo do lago Titicaca. Os peruanos pediram, parece para um auxílio do exército brasileiro. Ele esteve lá presente. Quando eles iam abrir, algum ser estranho apareceu para... Eu tenho gravado essa entrevista. Para que não pode tocar, não pode tocar, senão vai ser um desastre ecológico violento. Aí conseguiram provar. Eles saíram também, não mexeram mais. E outras e outras coisas. Os cientistas, os maus cientistas, que eu não considero bons, e os caras estão só inventando armas e mais armas. Não adianta que eles não vão mais nem poder utilizar. Segundo eu sei, segundo o relato de pessoas que conversam com alienígenas, que eu conheci diversas. Então, eles sabem que quando a turma apertar o botão Fire, não vai funcionar, porque os alienígenas já desmontaram. Já desmontaram não foi só uma vez, foram diversas vezes. Eles iam fazer experiências atômicas, quando chegaram, ah, não sei o que, parece que um enfesou com o outro lá e apertou o Fire. É, e não aconteceu nada, nada. Foi tudo desligado. E ninguém tinha entrado lá. Mas olha só, Colares, por que não fazer experiência logo aqui em Horteiro, que é mais próximo? Não, eu não sei, eu não sei bem porquê. Eu sei que entre a ilha de Mosqueiro e a ilha de Colares, tem a Baía do Sol. Na Baía do Sol, tem muitos OSNIs. Eu acho que são todos mais ou menos a mesma coisa. Os OSNIs, que são objetos voadores não identificados, e os OSNIs, que são objetos submarinos não identificados. Porque eles entram na água, saem de novo, saem voando. Então, tem as mesmas condições dos OSNIs, são dos OSNIs também. Aqui, até funcionários daqui da cultura, já assistiram lá do Mosqueiro, o balé deles entrando na água e saindo lá adiante. Às vezes, eles vão sair na frente de Colares. Então, muita coisa já aconteceu. Eu já fui seguido por uma nave, nave muito grande. Você mora em Colares? Você mora em Colares? Em Colares. E, de repente, clareou tudo. Ficou parecia às seis e meia da manhã. A gente viu os pássaros dormindo no galho das árvores, coruja, esse negócio. Aí, fui, fui, fui até que... Eu digo, é. É uma nave, chega à conclusão. É uma nave que está acima. Aí, eu... Bom, vou parar ali adiante. Não, o senhor não vai parar. Você conseguiu olhar? Não. Aí, eu digo, eu vou parar. Eu disse para vocês que ninguém ia me segurar e não vão me segurar. Eu vou parar ali adiante. Aí, quando eu fui encostando, aí não foi o vidro de perfume que caiu, foi outro perfume. O impacto gerou o quê? Uma ação intestinal violenta no pessoal. Aí, eu fiquei me sentindo ruim, me sentindo por causa do mau cheiro, né? Então, me sentindo ruim, não sabia, com vontade de vomitar já em cima do guidom, não sabia o que eu fazia. Aí, eu digo, quer saber de uma coisa? Vocês não saiam, eu vou descer e tal. Aí, não, não, quer saber de uma coisa? Eu vou é sair, sair. Chamei uns palavrões. Vocês não conseguiram visualizar. Vocês presumem que era uma nave, mas você não conseguiu visualizar. Não, era. Eu tinha certeza absoluta que era. Certeza absoluta. Agora, por exemplo, numa vigília dessa, eu vou ter mais certeza. Eu estou montando uma pasta para ficar bem portátil, onde tem bússola, magnetômetro. Eles são testados com um relógio com esse tipo aqui, que tem um ponteirinho que mexe, mas que é digital. E, ao próximo do sensor, ele vai registrar o campo magnético dessa bobinina, dessa microbobina. Ele registra uma intensidade bem grande, que a gente tem que ter um nível para controlar. Então, eu estou montando vários equipamentos, que eu mexo com eletrônica também. Essa rádio, eu montei todas, desde a torre, tudo. Montei tudo. Então, estou preparando isso aí. O senhor tem uma emissora de rádio lá na... Como? O senhor tem uma... Uma emissora de rádio comunitária. Eu montei uma FM. Uma FM. Já tem, já... Só fala sobre OVNI, o que é que fala? Tem música? Não, não. O OVNI agora até está sem o programa. O programa que eu fazia era eu. Eu montei na época que eu queria descobrir o que tivesse escondido. como de fato. Tem coisas que mexem. Mexem, inclusive, com forças armadas. Pois é. Por isso que esse assunto é um assunto assim que... As forças armadas têm interesse também. Por exemplo, do homem, quando o homem descobriu a roda, do início até a roda foi uma coisa. Da roda até o barco a vapor foram séculos, milênios. Do barco a vapor até o homem chegar na lua foi pouco tempo. E hoje, todas as informações cabem num chip desse tamanhinho. Então, é muita coincidência isso ou não? Ou será que as forças armadas não se apropriaram, de repente, de tecnologia? Os próprios alienígenas, eles falam isso. Eu falo isso porque é o contato com pessoas que entram em sintonia com eles. Aí, muita gente diz, não, mas o cara está mentindo. Não, não mente. Não mente porque eu faço hipnose. Aí, eu vou saber se o cara está mentindo ou não. Só digo, olha, vamos fazer um testezinho aqui. Isso é até bom para você, para a sua saúde. Pô, não. Dá uma olhadinha aqui nesses dois dedos. Aí, começa. Daí, a pouco, o cara já entrou em transhipnose. Tudo bem. Faça as perguntas, ele me responde sem mentira. Não mentem, não. Aí, a gente vai ver. Quando é assim, eu digo, bom, desisto. Sua esposa tem que tomar cuidado. Não quero saber desse cara, mentiroso. Bora ouvir aqui, que a Marcela tem pergunta do telespectador. Temos duas perguntas. Rael Andrade pergunta se o senhor acha que a Operação Prato é mais importante do que o caso Roswell. É, com certeza. É, mais importante. Com certeza. O Leite Luz, ele parabeniza o seu trabalho, diz que acompanha a apresentação que teve em São Paulo. Acho magnífico. E ele pergunta se o grupo no qual o senhor participa vai ter alguma observação na Baía do Sol. Olha, futuramente, sim. Porque, inclusive, eu estou conversando com o nosso amigo que está assistindo esse programa neste momento. Ele é um oficial da Marinha também. Trabalhou muitos anos em submarino. A esposa dele é uma pessoa que gosta de cultura também. Eles têm uma academia lá no Mosqueiro. E já ofereceram a casa deles. Se a gente não quiser, tem uma outra casa que eles compraram. Eles entregam a chave. Nós vamos usar a casa como quiser, sem despesa. Então, o pessoal ficou muito alegre. O pessoal do nosso grupo ficou muito alegre. E, realmente, a gente vai fazer. Na Baía do Sol, nós vamos fazer. Primeiro, nós vamos, talvez, reunir em colares. Mas, antes disso, eu vou até a Baía do Sol conversar com ele. Passar um dia lá no Mosqueiro. Aí, volto. Nós vamos fazer, sim. Com certeza, vamos, talvez, mais longe. Os relatos de Mosqueiro, por exemplo, lá na Baía do Sol, como o telespectador está falando, ele é relevante para a ufologia? É, tudo é relevante. Porque, às vezes, a gente pensa que é uma coisinha pequenininha e tal. Não, vai ver uma coisa muito grande. Quer ver uma coisa? O médico vai dar uma olhada no doente. Dizia, olha, tem uma feridinha aqui, mas isso não é nada demais. Essa feridinha aqui vai ver depois o que é um sinal particular de câncer. Eu, por exemplo, quando eu entrei para a escola da Marinha, eu vi que eles tiraram o meu nome e cochicharam lá o negócio que é. Vai para a junta médica militar. Por quê? O que é que tem aí? Ah, vamos ver. Aí foi aquilo. Até que um dos médicos morreu. Isso não é um rapaz. Repara bem. É o que eu te falei. É, não sei o que é. Eu tenho um mamilo, dois mamilos, três mamilos. Aí isso aqui é um mamilo. Só isso. Aí, naquela época, tinham várias hipóteses. Talvez a tendência era nascer um gêmeo. Ou talvez... Outras outras... Deram várias hipóteses lá. Então, às vezes, a gente pensa que é uma coisinha insignificante e não é muito profunda. Amapá tem uma gruta lá que a pessoa entra. Se entrar mesmo na gruta, dificilmente sai. E quando sai, fica louco. Sai com dores de cabeça. Teve um rapaz que é colega de uma filha minha que trabalha lá. Ele é de Castanhal. Não sei se ele ainda é vivo. Ele perdeu o emprego. Tentou entrar lá. Saiu. Muitas dores. Muitas dores. E acabou voltando para... Perdeu o emprego dele. Voltou para morrer em Castanhal. Deve ter morrido já. Faz anos já. Ele viu coisas horríveis lá. Não se sabe o que é. Tem muita coisa. Você falou do Amapá. Aí tem colares. Aí tem o caso de Varginha, né? E outros lugares do Brasil, assim, que vocês têm relatos? Não, tem. Acontece muitos, muitos relatos mesmo. E que ninguém leva. Porque tudo depende também da mídia, né? Às vezes, tem lugares aí que não tem uma estação de rádio. Aqui, por exemplo, na Amazônia, está cheio de... Nós temos coisas interessantes. Nós temos, por exemplo, pirâmides dentro da selva amazônica. Talvez de outras civilizações. Existem portais, por exemplo? Pode existir portais na Amazônia? Deve existir. Inclusive, em colares, deve ter um portal ali pela Baía do Sol. Ah, tá. Agora, outra coisa. Muita vez, uma pergunta. Por que eles escolheram colares? Bom, eu não sei. Eu posso hipoteticamente falar. Primeiro, nós estamos aqui perto do Equador. O Equador, nós temos o planeta, está aqui. Vamos dizer, o Equador passa aqui. Essa parte aqui é mais próxima de outros planetas do que essa daqui de cima ou daqui de baixo. Aí, então, tem sempre... Também, o magnetismo. O que é o planeta Terra? É um imã esférico. Tem muito... Ah, tem dois polos. Mas é polo de gelo. Não existe polo de gelo. Existe polo magnético. Então, polo norte e polo sul. Aqui, para cá, muita, muita intensidade magnética do polo sul. E aqui, muita intensidade do polo norte. Pode interferir em algum instrumento deles. Então, eles escolheram aqui o Equador. Interfere... Isso é tudo que ele está falando é científico. É porque é neutralização. Existe uma neutralização magnética. Aqui morre. Nem ganha o polo norte, nem ganha o polo sul. Está em cima do muro ali. Então, é realmente... Tem fundamento. Tem fundamento. Tanto que, quando... Lá em Macapá, é interessante a gente ver. Tu abres a água da pia, ela vai direto. Ela não roda. Ah, é. Exatamente. E essa aí é uma prova... Uma das coisas que, quando eu viajei para o exterior, viajei muito. Até para perto do polo norte, viajei perto do polo sul. Pesquisando. Sempre pesquisando. Então, quando eu chegava, vamos dizer, no Canadá. O Canadá está bem próximo ao polo, né? Então, eu abria a água ali da pia, do banheiro. Aí, na época, eu puxava a tampinha. Puxava a tampinha. Aí, a água fazia isso. Rodava assim, nesse sentido. Sentido dos ponteiros do relógio. Lá em Porto Alegre, Uruguai, Argentina, que está perto do polo sul. Eu fazia a mesma coisa. Eu puxava, ele rodava ao contrário. E aqui, no Amapá, por exemplo, ali em Porto Santana, eu cheguei várias vezes, enchia a pia e puxava. Quando puxava, vai... É, exatamente. Não roda nem para um lado, nem para o outro. Então, isso é que comprovei. Viajando, comprovei. A Marcela tem mais participação. Tem várias perguntas. Felipe Neto pergunta se o senhor acredita que eu me pisou mesmo na Lua. Se eu acredito que é um pisou, com certeza. Porque hoje nós sabemos que até construções antigas tem na Lua. No lado que não é visível. Tem um lado que não é visível, né? Então, nós já sabemos. Já foram filmadas. A NASA já sabe há muito tempo. A NASA sabe de tudo. Está cheio de satélites aí. O espaço aéreo é varrido por uma gama muito grande de equipamentos. Então, eles sabem de tudo, realmente. Sabem de tudo e mantêm tudo. Eles querem o quê também? Manter o poder. Eles querem ser os maiores. Tem que ter informação daquele poder. Então, eles sabem de tudo. O homem foi à Lua, com certeza. E o homem, agora descobriram há pouco tempo, Apolo 18, né? Não divulgaram nada. Mas ela foi. Foi quando foi filmado, inclusive. Foram filmadas essas construções antigas. Agora, pode também ter sido de outra civilização. Esse Nibiru, que está aproximando da Terra, está em rota de colisão. Está muito difícil deles contornarem essa situação. Porque, primeiro, tem que desviar esse Nibiru, de milhares e milhares de anos, a milhares e milhares de anos... Explica aí para o telespectador o que é o Nibiru. Ele passa por aqui e dá um coquezinho na Terra, né? Ele vai embora. Ele matou os dinossauros e... É um cometa. É um cometa? O que é? É um... É um... Como é? É um corpo celeste muito grande, como se fosse um planeta. Ah, tá. É um asteroide. É um asteroide gigante. Ele está numa... Eu já li. Está em rota de colisão. Mais ou menos quando ele vai bater aqui? Olha, de 2017 em diante, pode chegar a 2016. Se é no fim do ano de 2016. Ainda esse ano? Ou pode ser até 2020. E outras palavras. Eu não vou mais pagar minhas contas até lá, que eu não sei o que vai acontecer. Aí pode mandar um ofício devido. Devido a possível colisão. É, claro. Exato. Humberto, você acha que essas verdades das pessoas que detêm a informação, as Forças Armadas, a NASA, você acha que... Vocês acreditam, o grupo de ufologia, já que você é representante do grupo, acreditam que essas verdades, algumas delas, possam ser reveladas em breve? Você acha que isso... Não, eu acho que pode algumas serem reveladas em breve, mas a maior parte dessas revelações de haverá público. Quer ver uma coisa? Aqueles três pastorinhos de Nossa Senhora de Fátima, né? E a aparição de Fátima. Eu era para ter conversado, é pena que ele adoeceu, não foi para lá. Era para eu ter conversado com o Giorgio Bon Giovanni, aquele que tem chagas nas mãos, nos pés e sangra também pela testa, mesmo anticristo. Ele já contou para nós há uns anos atrás, primeira vez que eu conheci. Ele contou como foi. Coisas espetaculares, espetaculares mesmo. O Giorgio Bon Giovanni dessa vez não foi, eu ia fazer outras perguntas. Os pastorinhos, seguraram os pastorinhos, já para o fim pegaram a irmã Lúcia, que os dois já tinham morrido, puseram num mosteiro, nem repórter não entrava de jeito nenhum, não entrava ninguém para falar com ela. Ali foi um cárcere privado mesmo que fizeram. Então, por quê? Porque ela sabia do segredo. O segredo era esse. O segredo era esse. Estamos perto do apocalipse, de um apocalipse. Então, ah, mas os caras não se enganaram, os profetas, os caras que profetizaram. Mas são profetas. É um dom paranormal. Muita gente, às vezes, não pensa certas coisas. Por exemplo, em hipnose, eu faço uma regressão. Agora, ainda não me deu coragem ou então me deu lembrança na hora H de eu fazer, ao contrário, uma progressão em vez de regressão. Aí eu vou saber de coisas que talvez me abalem. Mas a regressão, eu vou buscar coisas. Eu já fiz muito trabalho de regressão. Coisas impressionantes. Já descobri quem roubou fulano de tal, assim, 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 assim. Aí, fomos buscar. Inclusive, quem é o cara que está aí? Pessoa andando. Até uma adolescente que serviu de cobaia, a mãe assistindo, foi, contou tudinho. O cara bateu com a polícia, prendeu, tinha sido o cara mesmo. A gente está chegando no finalzinho da entrevista. Tem mais uma pergunta, Rui? Queria perguntar? A esposa do nosso amigo, Beto Colares, fica preocupada com esse negócio de hipnose, né? De repente. Eu sou hipnose. Ela vai falar todas as verdades. Já pensou, pô? Tem uma perguntinha, uma curiosidade. Pode, fica à vontade. Lá em Mosqueiro, para o outro assunto, tem gente, um cidadão americano morando, ele já até faleceu. E também houve uma especulação, no sentido de que ele tivesse ido até lá, vamos dizer, ele já era aposentado, inclusive, ele tivesse ido com a intenção até de ampliar certas pesquisas, não sei se particulares ou do governo americano. Exato, exato. Não sei dessa história. História não, verídica mesmo. Pois é, verídica. Mas o senhor chegou a conhecê-lo? Sim, mas o que o senhor gostaria... O senhor chegou a conhecê-lo ou chegou a compartilhar? Não, apenas me falaram, me falaram que morou esse americano lá, não deu para eu ir. Na época, eu não sei se o senhor estava viajando, não me lembro, mas não deu para eu ir. Ah, sim. Mas eu sei, ele morou perto de onde morou o proprietário da Taba, Transportes Aéreos da Bacia Amazônia. Morou lá perto, eu sei. Mas aquilo ali, tinha ele ali, tinha o padre de colares que foi xerife nos Estados Unidos. Tudo indica que eram agentes da CIA, estavam rodeados. E tem muita coisa que eu sei. Tem aquele escritor, o Carlos Mendes, onde eu até estive conversando com ele. Jornalista. Ele está jornalista, um grande jornalista. Ele estava na Operação Prato, fazendo... Ele foi prensado pela aeronauta. Ele está montando o livro que vai ser uma bomba, ouviu? Uma bomba. É porque nós somos muito amigos, aí ele abriu comigo isso. Ele até disse, é, tu tem razão mesmo. Era um representante da CIA. Mosqueiro, colares, um bocado de lugares. Então vamos lá para encerrar com a pergunta aí do que ela se pegue. A pergunta é se o senhor tem alguma atividade de observação no Curiol Tinga. Como? Se tem alguma atividade de observação no Curiol Tinga. No bairro do Curiol Tinga. Curiol Tinga. É, um bairro. É, o bairro aqui que... Ah, do Tinga. Olha, ali... Próximo João Paulo II. Diversas vezes já me falaram, tinha acontecido. Até um primo meu, uma vez saiu na televisão. Mas nessas alturas eu estava morando em Santos, parece, ou Rio de Janeiro. Ele falou lá no Tinga, ele viu bem pertinho mesmo, né, agora? Sempre aparece ali, não sei por que é. Não sei se vai ficar do Rio, mas sempre aparece. Aparecia. Não sei agora, ultimamente. Mas sempre aparece. Agora está aparecendo em todos os lugares. Beto, a gente quer agradecer a tua presença, desejar sucesso lá nessa visita do grupo de ufologia da Amazônia Colares, que vocês... Em nome do grupo também, dos meus amigos, eu agradeço a você. Quando tiver algum estudo, né, ele tem que voltar aqui. É, quando tiver alguma coisa mais recente, a gente vai te aguardar. Talvez eu volte até com uma etéia, né? Música Música Legenda Adriana Zanotto